São cinco horas da manhã, eu acredito que dá até para ouvir o galo cantar, ele acabou de cantar, é real isso, não é uma invenção. Bom, relato de projeção astral, eu espero que o canto do galo não esteja atrapalhando o som, eu fui deitar mais ou menos, eu digo mais ou menos, porque eu olhei o horário e depois eu demorei um pouco para ir me deitar, deitar mais ou menos 11 horas. E deitei na cama, me cobri, coloquei o cobertor até o pescoço, porque está um pouco frio. Bom, aí foram questão de mais ou menos uns 15 segundos para que eu sentisse todo aquele processo de... É um processo interessante, porque ele dá uma sensação que eu preciso achar as palavras certas para descrever, mas na hora da desconocidência é como se houvesse... É um ruído, né, muito conhecido por todos nós, mas a sensação da saída, ela é muito engraçada. E aí a saída ocorreu tranquilamente. Quando eu saí do quarto, o quarto estava muito azulado, né, mas eu preciso explicar uma coisa. Eu sempre deixo alguma luz em algum lugar acesa, né, e a luz que estava acesa era a luz do banheiro. E passava apenas um pouco de luz pela porta que estava semi-aberta, né, mas o quarto estava todo azulado. É óbvio que eu já vi, já vi, tive experiências de várias formas, né, e estou citando essa apenas para constar, né, Que ele estava desse jeito, né, era um azul bastante diferente do que a gente está acostumado, né, aquele azul esfumaçado, né, Que muitas pessoas relatam em projeção astral, e eu mesmo tive experiências quando era muito jovem, né, Ele era um azul um pouco mais resplandecente. E eu saí, fui flutuando, né, a sensação que dava nessa saída era uma sensação de proteção. Como se aquele azul estivesse protegendo, né, aquela energia azul estivesse protegendo. E eu fui subindo, atravessei o teto, né, fiquei sobre o telhado por alguns instantes, né, Quando eu digo alguns instantes, é, 15 segundos mais ou menos, né, Fiquei observando e fui subindo e olhando tudo à minha volta, né. Quando eu estava fazendo esse movimento, um carro passou na rua lá embaixo, Porque o lugar onde eu estou é um pouco mais alto, né, E ele passou e dava para ouvir nitidamente o que a pessoa pensava. Era como se ela estivesse conversando com ela mesma. Então era uma coisa engraçada, porque ela estava com um pouco de pressa, né, E ela estava isso naquele diálogo dela com ela mesma, né. Só que, é assim, eu ouvi, antes de ver o carro, né, Eu ouvi aquele pensamento, que era como se fosse uma voz interna, né, Ela não aumentou quando se aproximou, e ela continuou na mesma altura, Já a uma distância em que, no mundo físico, ela teria diminuído, né. Então, é, a altura do pensamento não mudou, né. E, mas de repente desapareceu. É, aí eu ouvia murmúrios também, né, murmúrios de outras pessoas. Tem poucas casas aqui onde eu estou, né, Mas eu ouvia que eles eram murmúrios de pensamento, né. Bom, feito esse registro, né, Aí eu me desloquei, e me desloquei para um lugar onde tem muita vegetação, E tem um rio, um riacho, né. Mas eu fiz isso com a intenção de me recompor energeticamente. Ou seja, atravessando as árvores, ou estando muito próximo delas, Você acaba captando essa energia. E essa energia, como é uma energia imanente, A velocidade dela é muito maior, né, do que a energia consciencial, Que é exteriorizada pelas pessoas. E aí eu fiz uma inerção dentro do rio, dentro daquela água, né. As sensações são sensações de cócegas, de formigamento, né. Mas é de uma alta energização, por conta que a água, ela é, né, Uma energia que, para mim, ela é muito agradável, né. Depois de fazer isso, eu fui subindo lentamente, E era como se o meu corpo astral estivesse sendo o despido. Era uma sensação engraçada, né, Onde você vai sentindo que alguma coisa está, está, está saindo do seu corpo, né. Eu não sei explicar direito, mas eu diria que é como se amarrasse, Não seria isso, não. É como se dentro de você, alguma coisa estivesse descendo. Ou se você estivesse cheio de líquido, né, E o nível do líquido fosse baixando. É uma sensação mais ou menos desse tipo. Né, mas essa sensação, ela não acontece só quando você está imerso na água. Em outras situações, eu tive experiências também assim. Eu fiz esse tipo de coisa, né, E parti para o trabalho assistencial, um trabalho assistencial localizado, né. O trabalho era um trabalho assistencial simples, né. Não tinha muita, muito o que inventar. Era uma estabilização energética, né, Onde a coisa sucedeu naturalmente. Depois que eu fiz essa atividade assistencial, Eu comecei a retornar lentamente, Mas eu, nesse retorno, eu passei por um pinheiro muito alto, né. E fiquei flutuando sobre ele. Quando você olha um pinheiro de cima, É como se você, eu vou falar o que eu realmente sinto e senti. É como se você estivesse olhando o rosto do pinheiro. Ou seja, de lado, é uma coisa. Se você olha de cima, é como se ele estivesse olhando para você. É a sensação que dá. Não estou dizendo que é verdadeira ou não, né. Mas foi a sensação que me deu naquele instante. Uma nitidez era muito alta, né. Eu permaneci por alguns segundos nessa... Com essa intenção, né. E comecei a retornar para o meu corpo. Vim até a altura do telhado da casa, E fui baixando lentamente, E entrei no corpo novamente. E o corpo estava bastante energizado, né. Por isso que algumas pessoas falam, Mas por que você acordar tão cedo, você tem insônia? Não. A atividade espiritual projetiva, Quando você tem um nível de consciência alto, né. Ela te permite uma recuperação do corpo físico muito rápida, né. Porque a circulação de energia fora do corpo físico é uma velocidade extrema, né. Dentro do corpo físico, as nossas energias densas travam tudo. Travam até o que nós somos, né. Mas fiquei revitalizado. Agora, eu falei o horário, né. Cinco da manhã. Eu, na verdade, estou fazendo o relato agora. Mas às quatro horas da manhã eu já estava em plena atividade, né. E é mais um relato de projeção astral.